Apoio cultural, instala o supermercado, Praça de Funas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Olá Pioí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet. E falando em Oeste Mineiro, eu estou recebendo aqui uma informação excelente. Eu quero comunicar que o sinal da TV Oeste agora já está sendo captado também nas cidades de Cristais e Japaraíba. Portanto, um abraço aos cristalenses e um abraço aos japaraibanos. Portanto, agora são 18 cidades que recebem diretamente o sinal da nossa TV Oeste, que aos poucos vai se tornando realmente a TV do Oeste Mineiro. Um abraço e vamos seguindo. Muito bem, o Pioí na TV hoje começa mostrando a segunda e última parte da entrevista que o lutador piunhense de MMA, ou seja, Mix Martial Arts Vinícius Bora, concedeu ao Pioí na TV. Vinícius e os seus treinadores concederam essa entrevista ao PTV na semana passada. Quem não viu a primeira parte, inclusive, pode conferir lá no portal btv.com. Está tudo lá. E a segunda parte você vai ver já já. Segura aí. Pois é, segura aí, porque é o seguinte, todo mundo já sabe, a história é essa, que no próximo sábado, 9 de abril, em Belo Horizonte, o lutador piunhense Vinícius Bora, lutador de MMA, bate de frente com o lutador baiano Yuri Fraga Terrorista. A luta será um dos oito combates do Brasil Fight MMA 4, um super desafio, que vai colocar frente a frente no octógono a equipe Pão de Queijo, ou seja, uma equipe de oito atletas mineiros, e entre eles o Vinícius Bora, contra a equipe Vatapá, ou seja, a equipe de oito atletas baianos, entre eles o Yuri Terrorista, e que vão bater de frente. E esse evento terá transmissão direta ao vivo pela TV por assinatura. E por isso, olha só, eu quero dar um aviso aqui, muita atenção. Pois é, por isso eu quero aproveitar para lembrar a você, que você vai poder assistir essa luta, em dois locais públicos aqui em Piú, veja só. Um deles é o trailer, já é tradicional, um deles é o trailer do Gordo Lanches, lá na cobertura da feira ali, você está vendo aí as imagens lá do Gordo Lanches. E você vai torcer ali, confortavelmente instalado, em local coberto, tranquilo, TV de LCD, 42 polegadas, que é a melhor cervejinha e refrigerante geladinho, tira gosto feito na hora, portanto, olha a mordomia. Está aí, portanto, uma boa pedida para a sua noite de sábado, 9 de julho. Gordo Lanches, a luta do Vinícius Boré contra o Yuri Terrorista, lá na Feira Livre. Bem, o outro local, onde você também vai poder torcer pelo Vinícius Boré, é o Labancas Bar, o bar do Buiú, ali na Pedro II, na rua Pedro II, número 22, quase na esquininha, com a Miguel Coto. Você vai torcer também lá no Labancas, com muita mordomia, com muito conforto. Telão, cervejinha no ponto, tira gosto, gostoso, local tranquilo, enfim, um bom lugar para você curtir esse combate de Vinícius Boré e torcer muito pelo Pio Hens contra o Yuri Terrorista. Falou? Muito bem. Então, vamos agora ao PTB Esporte e a segunda parte da entrevista. Roda aí. Professor Lignão, confia para mim, o Vinícius pertence à categoria meio-médio, até 77 quilos, é isso? Isso. O Vinícius pertence a essa categoria quando ele está em período de competição. Fora de competição, o Vinícius fica em torno de 82 quilos. Mas nas semanas que antecedem o evento, nas 4, 5 semanas antes, a gente faz um trabalho específico para a redução de peso corporal, para que ele chegue na categoria com 77 quilos ou um pouco menos. Você faz um enxugamento do Vinícius. Exatamente. Professor, como é que está sendo feita a preparação física dele? Qual é o objetivo do treinamento, ganhar força, massa, resistência, enfim. Qual é o foco do trabalho? Bom, o Vinícius já faz a preparação física há um tempo já. Ele já está com a força explosiva dele bem desenvolvida, a resistência dele está magnífica. Então, nessa fase final, nós procuramos o quê? Fazer treinamentos para que evite lesões e que ele amplie ainda mais a sua agilidade e a utilização dessa força explosiva de um modo específico, ou seja, para golpes próprios do cartel de golpes que ele tem. Então, agora, Donald, pode encerrar só. E para a gente fechar, professor Wilton, nós podemos esperar um bom combate? Olha, tecnicamente, fisicamente, o Vinícius é lutador a nível internacional. Eu acompanho ele sempre, a gente está sempre treinando junto, sempre lutando. Eu viajo com ele para os campeonatos. O Vinícius luta. Todos os campeonatos que eu vou com ele, ele vence. Toda luta, ele vai enfrentar um cara. Ah, esse cara é campeão. O Vinícius vai lá e atropela, ganha do cara fácil. E ignora isso. É, o nosso problema... O nosso problema é para ele, né, que o cara era campeão, ele vai bater no cara, né? Ó, o nosso problema é realmente, é assim, essa falta de apoio, falta de incentivo que a gente tem. O Vinícius sabe, eu banco a maioria das coisas para ele do meu bolso, entendeu? Assim, eu tiro do meu bolso para... Por quê? Porque, primeiro, que eu gosto dele. E, segundo, que a minha vida é jiu-jitsu, é MMA, essas coisas. Então, assim, a gente não tem apoio mesmo financeiro. Professor Aguinaldo, poderíamos esperar uma boa luta entre o Bora e o terrorista? Bom, Donald, eu tive o prazer de conhecer diversos lutadores que hoje estão no exterior. E eu posso te afirmar, a nível de preparação física, de intensidade, vamos dizer assim, de aguentar o esforço, o Vinícius está num nível muito superior. Então, com certeza, vai ser um espetáculo à parte a luta dele. É isso aí, Vinícius. Eu gostaria que você aproveitasse a oportunidade e fizesse um convite para o telespectador. Beleza. Bom, eu gostaria de convidar a todos os piuienses, a quem não conhece o esporte, e até mesmo quem já conhece e não teve uma oportunidade de assistir alguma luta minha, que assistisse a luta no dia 9 de abril, às 9 horas da noite, e que desse essa força, fizesse essa energia positiva lá, para que dê tudo certo no dia da luta e a gente saia com a vitória. Muito bem, Vinícius. Parabéns. Obrigado. Vamos fazer aqui, antes do Donaldo encerrar, aqui, uma força para você ir, né? O piui vai te apoiar nisso aí. E vamos lá, Donaldo. Bom, então é isso. Eu quero agradecer aqui aos professores Wilton e Aguinaldo pela presença e desejar boa sorte ao Vinícius. Com certeza, no próximo sábado, dia 9 de abril, os piuienses estarão aqui fazendo uma corrente, para que tudo dê certo na luta do Vinícius. E agora você que esteve conosco, meu muito obrigado. Eu lembro sempre, quem é esperto, pratica esporte. Um abraço, até a próxima. Fui! E muito bem, está aí, portanto, um programaço para a sua noite do sábado 9 de abril. Vamos torcer e vamos apoiar o atleta piuiense Vinícius Borek. E lembrando, mais uma vez, que você vai poder assistir a essa luta em dois locais públicos aqui em Pioí. O primeiro deles é no trailer do Gordo Lanches. Eu quero lembrar isso. Lá na cobertura da feira ali, em frente, o portão do campo do Atlético ali. Você vai torcer lá, confortavelmente, torcer pelo Vinícius, é lógico, confortavelmente instalado. O local é coberto, tem TV de LCD de 42 polegadas, tem cervejinha e refrigerante geladinho, tem os tiragostos que o Gordo faz na hora. Portanto, está aí, Gordo Lanches, na cobertura da Feira Amigo, para você assistir Vinícius Borek contra Yuri Terrorista, no sábado 9 de abril. A segunda opção, para você também torcer pelo Vinícius Borek, é o Labancas Bar, na Rua Pedro II, número 22. Esquina, com Miguel Couto, o bar do Buiú. Lá você vai torcer também, com toda a mordomia, lógico. Telão, cervejinha no ponto, o tiragosto muito gostoso, o local tranquilo, enfim. Um bom lugar para você também curtir Vinícius Borek, contra Yuri Terrorista. Então, vamos aproveitar, vamos fazer essa corrente, vamos dar essa força para o nosso atleta. Não perde não, um abraço e até daqui a pouco. Filme na TV Apoio Cultural, instala o supermercado, Praça de Furnas, e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Sua moto estragou? Diz que o AIMOTOPEÇAS, reboca, conserta e entrega, em qualquer ponto da região. O AIMOTOPEÇAS, oficina, reboque, boutique, e off-road. Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Filme na TV Apoio Cultural, instala o supermercado, Praça de Furnas, e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor.